A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL COM A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E eu agradeço quando lembro disso a professora Célia que já devia ter desencarnado tem lá os seus padres tem os estudantes porque isso é importante você lembrar daqueles seres que ficavam à margem do caminho a te ajudar tem que ser um copo com a água que matou a sede para que você pudesse caminhar um pouco mais e hoje na construção do hospital que estamos fazendo sinto a presença desse espírito quem tiver graças da mediunidade de visão de evidência ou clarividência se vocês não lhes coordenaram a beleza desse espírito é algo extraordinário uma mulher que tem 24 anos 23, 24 anos loira os olhos azuis celestes de uma mundade que emana no seu peito surge como se fosse tempestade de pétalas rosas e esse espírito tem encontrado muito muito apoio muito acolhimento nesse espírito as maçãs do rosto delas são rosadas vivas seus olhos parecem duas estrelas e o interessante que essa mulher morreu com 24 anos e o seu pedido o seu desejo o seu projeto de vida a voz e morte não foi se distanciar da humanidade sofrida nem dos doentes como a Maria Cláudia não foi se distanciar de velhinhos ou de crianças problemáticas ou de filhas prostitutas ou de irmãs perdidas ou de irmãos aqui fragilados pela miserabilidade humana e ela faz uma declaração que eu tenho como sendo a mais humana e a mais certeira isso me trouxe essa minha afinidade nesse espírito quando ela diz que fará o seu céu na própria terra olha que interessante né com toda a problemática que nós temos guerras temos bombas temos tantos armamentos temos tantas drogas tantos vícios tantas tantas pectofilias estúpulos prisões enfim e esse espírito vem com esse propósito de dizer que vai fazer na terra o próprio céu e aqui me parece que há uma ressonância com o desejo de Jesus ele é governador da terra então o ser que me parece que ele ela entendeu o evangelho ela não quer se distanciar da sua frente de batalha ela não buscou aqui ela não idealizou aqui umas férias perdida na ociosidade ela não buscou aqui o seu gozo o seu distanciamento após seu desencarno me parece o espírito mais comprometido por Jesus que encontrei nessa minha dança de observação e hoje com o evento da posição do hospital percebemos a aproximação dos espíritos que irão humilhar conosco ou humilhar conosco é uma grande pretensão nós estamos fazendo frente a este grupo de trabalhadores que se aproximam essa irmã faz parte faz parte faz parte tanta humildade tanta simplicidade esse espírito não é espírita nós também não somos católicos mas nem por isso não há separação o ideal cristão nos une não importa se nós somos espíritas somos protestantes somos budistas ou malmetanos enfim o que importa é a obra o que importa é 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 então eu lembro hoje de Santa Teresina do Mundo Jesus é conhecido no mundo espiritual como a Senhora das Rosas se vocês um dia tiver necessidade tiver aqui coragem é de pedir a ela ela irão lhe atender ela irá lhe atender diz as irmã se pedir em nome de Jesus e citar o seu nome ninguém ficará sem atendimento e uma das comprovações que uma das provas que você pode receber seria após os seus pedidos receber uma rosa de presente de Almeida que é o significado que os seus pedidos foram aceitos então as mães que têm problema com filhos com drogas as mães que têm filhas prisioneiras da prostituição filhos prisioneiros maridos prisioneiros do álcool do vício ou das más mudas vala-se desta criatura que despreocupadamente coloca todas as suas energias em aplaudir e erguer a família humana e dentro de um campo de muita simplicidade ela pede se vocês for possível faça uma oração e as orações tem uma sequência se possível faça uma sequência ordenada por nove dias eu vou pedir que a senhora aguarde esse seu pacote eu tenho muitos defeitos um dos meus defeitos é a minha audição eu tenho uma audição de tuberculoso e o barulho do plástico pra mim é muito irritante se fosse uma música de Ravel ou de Tob ou de Bach né mas o estudante do plástico das molecas em movimento pra mim tem um né e ainda não sou ainda tem muitos defeitos obrigado viu então voltando a questão eu sabia mas eu esqueci né ah mas ela será lembrada sempre que possível né eu não esqueço eu sei além de uma imobilição eu tenho boa memória né então meninada se um dia vocês puderem tiverem um problema na sua família no seu emprego né peça a Jesus peça a esse irmão primeiro que vocês vão ser aí atendidos de um ser de extrema beleza muito bela não sei se faz alguma referência a minha mãe minha mãe também eu perdi minha mãe com 23 anos ela morreu até 23 anos é interessante que sempre nos momentos muito de divisão de água na minha vida esse espírito sempre chegou e me ergueu estamos fazendo nosso hospital uma crise como nós estamos hoje estamos custando 1 bilhão e 300 mil reais nesse hospital tem 24 leitos e o objetivo desse hospital é retirar das masmorras das loucuras daqueles seres que nós perseguimos e tem muitos que estão ali há 4, 5, 6, 10 séculos que será esse palco de libertação hoje já temos as obras estão bastante avançadas para o período de ordem de tempo mas no mundo espiritual o hospital já está pronto temos no mundo espiritual 3 andares acrescido ao prédio que temos hoje e este esse prédio na primeira ala no primeiro andar que foi construído temos lá o departamento de justiça onde nós temos algumas salas de prisiones prisiones gradeadas e prisiones magnéticas e período e umas salas de restauração de células e restauração de órgãos na segundo andar acima nós temos o departamento de laboratórios na produção de seres vivos tem alguns que são produz algumas larvas outros são produz alguns insetos outros produzem é uma substância tirada das matas que ela é desfilada e sai em forma gelatinosa de uma tonalidade esverdeada que ela é revestida nos pacientes ou será revestida nos pacientes os maquinários de filtragem dos rins de vocês estão instalados de filtragem de pensamentos as imagens do vosso pensamento também estão instalados os filtros para que os pensamentos de vocês não interfiram e não contaminem o ambiente também estão instalados as equipes espirituais passam versando quase 18 modalidades temos a supervisão do nosso amigo a parte cardíaca do nosso irmão Euripus Jesus Erbini Dr. Zerbini criador do Instituto do Coração na parte de câncer de câncer do senhor Napoleão Laureano Rodrigues na parte histórica do Brasil na parte de história do Brasil as mazelas construídas e as masboucas as situações de prisões que revolta o tempo do Brasil nós vamos encontrar a presença nobre do Frei Fabiano de Cristo depois da coordenação do nosso amigo Leonardo Nunes que é dirigente ou presidente da cidade de Tiroíde espiritualmente é ele de Tiroíde aqui em Santana não posso nem precisar falar nada para vocês porque aqui temos a supervisão dessa nossa irmã senhora Santana ou avó de Jesus isso para os que conhecem são 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 cristãos os que tem outra linhagem africana ela não deixará de ser reapresentada como Namburuque senhora das águas então será versado segundo as suas necessidades como Dr. Bezerra será versado também em outras em outros entendimentos quem vem aqui da linhagem batista ou que não tem nenhum vínculo com o Espiritismo ou com o Cristianismo mas tem um vínculo africano vocês vão observar esse personagem também aparecendo como ou Balue ou como é o mesmo senhor quando as senhoras vão verificar aqui a movimentação das das águas dos ventos das tempestades a dissolução de vossos pensamentos corraios produzidos por esses maquinários semelhantes aos nossos relâmpagos vocês vão ver a versabilidade desta irmã Santa Bárbara ou Yansã para aqueles que tem uma crença linkada ao velho continente africano tem problema aqui de emprego de manutenção da sua família da prosperidade do crescimento vocês vão encontrar aqui outras irmãs também em cada mesmo aspecto de entendimento mas por trás de tudo isso terá Jesus sendo coordenador de todos os trabalhadores e qual o objetivo disso aqui? amenizar o sofrimento na terra quem estiver ligado aqui ao crescimento primitivo vindo lá dos pescadores ou as batalhas romanas as questões lá do das perturbações das suas da sua mediunidade não colocada em prática ou com outros endereços vocês vão observar aqui a presença representou a representação do nosso irmão João o evangelista João que fez o apocalipse mas também terá a representação do senhor da justiça do departamento de justiça representado pelo deus africano como o senhor que chegou rei das pedrilhas o senhor certo meninada esse hospital com 1.300.000 reais para ser pago parece que existe não é que parece tem lá as duas equipes encarnadas e desencarnadas com em plena engrenagem funcionando essa engrenagem aceitada você não vê um funcionário parando o serviço para fumar nem vai fazer hora nem se encarnar no banheiro você não vê uma ferramenta jogada você não vê um só minuto eles com conversas dispersas ou um bico de mau humor ou uma atitude rude nem com o material nem com a obra nem com os seus irmãos ao lado tem perfeita ordem e em perfeita ordem também tem a segunda tarefa que está sendo cumprida nesse movimento aqui que é alimentar levar o pão a 6.000 famílias 6.000 famílias isso vai nos custar aqui até o final do ano 11.000 famílias 30.000 famílias 300.000 famílias e os mil famílias e os mil famílias não são como essa pequena como essa não sou rico não tenho nascer em meses pobre né mas não sou pobre de boa vontade de fé não sou pobre então tenho muitos bons amigos da terra fora dela o que tenho muito é conversar com eles então meu período de conversa com os espíritos e se alugavam e agora eu tive a misericórdia eu colocava lá uma rede sabe? eu colocava uma rede na minha sala de oração e aí como é bom você rezar na rede né? nossa o espírito vai embora né? a bunda não fica quadrada né? o peso o corpo distribui a circulação fica em paz né? muito bacana eu agradeço aos irmãos que me proporcionaram isso né? então de madrugada levanto e volvo ao meu quadro de oração e falar com os amigos e sinto a presença deles a atuação deles na obra na questão da assistência a casa ao trabalho assistente aos moradores de rua as mulheres grávidas as crianças os índios as cozinhas que temos nas outras casas então tudo funciona em perfeita paz tudo funciona em perfeita paz alguém tem alguma pergunta também? não? viu que esse Jesus está falando para você que é um Jesus que tem mostra a linha para eles Jesus feito de trão de ninho feijão arroz é isso? não de milho e feijão hã? café em perfeita tem café? não não é de café feijão tem feijão tem arroz e feijão arroz e feijão arroz foi de milho e milho tem grãos de café tem grãos de café baixo do feijão tem café não tem não tem grãos de café não tem sim tem sim ah café 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 magia da barba é verdade então você veja a sensibilidade desse artista quando pedimos prazer com representação trazer Jesus para o Natal que criou Jesus esse mesmo cidadão que fez o projeto a perspectiva do hospital o que fez? alguma pergunta aqui? não né? não? não? sobre esse hospital é um hospital sim Butantan Butantan e qual o objetivo desse hospital? curar os locos que nós criamos é é dissolver os locos que nós criamos curar as nossas vidas passadas as nossas encarnações passadas nós criamos muita injustiça né? mandamos prender mandamos condenar e esses caras se revoltaram estão lá muitos que enlouqueceram as mãos nas boas tem muitos espíritos loucos se for encarnados igual nós por exemplo ou estão encarnados na sorte se não tiveram a sorte em encarnar eles estão próximos daqueles que ou prejudicaram que tem muitos seres em profunda loucura então esses obsediados que entram trabalhos de obsessão e entram e saem e saem e não não se se liberta porque tem esses espíritos enlouquecidos seria um hospital espiritual é um hospital espiritual ah eu achei que era um hospital real mesmo mas é real não não de saúde física mas é de saúde física primeiro espiritual né? sim não a saúde física tenta curar alguém qualquer hospital que não seja através do espírito é que a ciência cura a oficina quem disse a você? manda a ciência fazer manda a ciência fazer manda a ciência fazer manda a ciência fazer o cara passa pra ele primeiro uma lavagem cerebral dizendo que o remédio que ele vai tomar não vai valer de nada que ele não põe ali a sua alma e dá o remédio pra ele pra ver se tem algum efeito ou pra quem disse a você? não só não não mas não aceita nem admita essa mandação não não é espírito porque quantas vezes nós vamos atender os espíritos são quem atende nos hospitais chamados hospitais material conversa os espíritos vão lá? vamos diga hoje em dia há um hospital psiquiátrico que é auxilado por médicos espíritas sempre foram sempre foram tem uma boa parte sempre foram eu tenho muitos nossos casos quem muito nos auxilia é a Nises da Silveira uma grande psiquiatra ela atua realmente liga lá em São Paulo eu perguntei dentro do hospital é que é hospital de psiquiatria lá eles faziam a sessão depois eles sabiam distribuindo no máximo ao pessoal exatamente isso e você quer saber como é que vai ser o tratamento desse hospital e outro departamento eu vou te contar como é que vai ser primeiro você vai passar por todas as triagens nas casas aqui então passou pelo médico que passou pelo tratamento de desobsessão e persistiu a sua problemática então os espíritos encontraram aqui um novo recurso caminha você aqui já passou pelo médico passou aqui pelo tratamento de desobsessão vai passar agora pelo hospital então durante oito semanas você será chamado sete horas da noite você será será que vai pedir que você troque de roupa e você vai vestir numa anticâmara roupas esterilizadas e você vai entrar num ambiente em que a pressão interna será maior do que a pressão externa onde vírus, bactérias, porco, poeira e teste de pureza de ambiente será feito em laboratório certo? e você vai entrar em uma máquina acolchoada confortável bonita alvejante e você vai deitar ali a temperatura do ambiente ela não vai oscilar para vinte e um ou vinte e três é vinte e dois pra baixo sete horas você entra você vai encontrar um magnetizador na sua cabeceira e três auxiliares também com roupas estabilizadas música condicionante ao estado de libertação psíquica e a sua parte visual e luminosidade luz também consoante a esses a esse ambiente Jesus você vai encontrar a figura de Jesus sendo projetada em 3D e durante quarenta minutos você vai cegar as suas pálpebras e vai ser desligada do seu corpo e aqui já falei pra vocês do grande laboratório que foi possível em cima né conforme a sua indicação do seu fichário será acionado aqui desmaterializar algumas células ou materializá-la desmaterializar tumores libertar sua coluna libertar suas tensões seu aparelho seu aparelho reprodutivo suas partes genéticas seus ossos serão trazidos aqui os seus antepassados seus alvozes sala de reuniões ao lado serão instaladas projetadas para aqueles que possam vir que serão presentes ou aqueles que terão ausentes não terão permissão de mim e aqui será tratado você por quarenta minutos você e os seus a saúde é pra todos depois de quarenta minutos você será chamado a voltar a assumir o controle do seu corpo assumir o controle do seu corpo assumir aquela equipe que você encontrou ali você não toca nela nem conversará com ela você sai siga a veste deixa essas roupas que você usou em um ambiente e será mandado para troca você saiu saiu os espíritos tem dez minutos para esterilizar o seu ambiente nesses dez minutos ele terá uma nova outra nova turma mais vinte e quatro e termina sete quarenta sete e cinquenta e inicia a segunda turma que vai até oito e quarenta ou oito e quarenta você não terá conversa com os seus auxiliares não receberá o nome deles e você não terá contato com a outra turma que está entrando tudo foi projetado para que vocês não se encontrem só que você não pode falhar se você falhar você perde a vez será chamado outro qual o objetivo disso aqui? durante oito semanas se você não se recuperar tudo será feito para sua restituição se você não conseguir se restaurar por incapacidade sua a pessoa aqui entra o departamento de julgamento e vai buscar aqui o melhor caminho se é talvez aqui tratá-la você para o seu desencarne e você procura aqui uma nova via de vida para todas as idades para todas as idades para todas as idades a idade não importa pode ser criança velha ver se tudo não nos importa não importa ser humano tamanho do corpo e a idade então melhor você ligar para o Dr. Wilson que eu acho que as suas orações com Jesus já chegaram eu não me lembro existe um empresário que quer investir no hospital de repente é o caminho né Jesus tem muitos amigos lá em cima se ele acionou vai virar então né na sexta então diga filha tem que passar por essa triagem viram aqui o jeito que está vindo passa o trabalho de obsessão passa o trabalho do médico segurou tudo bem se não segurou será encaminhado certo? é outra modalidade de tratamento que vai se conferir mas não começou a construir só para mencionar não é verdade não é que é? não começou a construir a feria a feria física não espiritual a minha linda a todos os equipamentos escritórios foram instalados e os equipamentos físicos instalarão na segunda vez é uma quebradeira danada é uma quebradeira danada tem jeito você acompanha né quem tem o whatsapp eu estou mandando diariamente eu mando de manhã e à tarde e informa como é que estão indo as obras né alguma pergunta sentida aqui não? não né certo? não vai ficar dizendo ai meu pé tá assim porque alguém fez macumba não empurrou o bocadinho dos outros entendeu? colocou muito dedo no tronco estourou o pé dos outros né marrou aqueles a dupla da beira do caminho aquela desce mais por lá né marrou o capim para as galinhas caírem né usou estilingue usou estilingue para quebrar aqueles pontos d'água que as galinhas vêm com os pontos da cabeça né ai toca o pé alguma pergunta não? eu queria fazer desde que não seja de dança minha mãe é sério não é nada de dança diga então ontem eu saia da casa da minha filha tava bem né ai eu ia descer a escada ai a cabeça ficou tudo eu não sei parece que me empurraram não sei eu caí ai bati a cabeça caí assim sabe sentava assim nossa eu fiquei assustada eu tenho até medo de andar sozinha você tem comida? se alimentar? não mas eu me alimento pouco pouco né sabe o que que você tem você filha? não você não sabe né não sei mas você teve uma hipogresimia baixou o açúcar demais fica todo e cai mesmo então todo se alimenta direito vai na casa da filha ai abre a geladeira fale com gênios não olhe pra mim vou deixar o pratão mas ela fala mãe come mas você come? não come né sobre dia agora ontem eu jantei bem sim mas jantou bem e depois? quando eu fui pra casa até você tinha jantado depois eu fui embora ia embora pra dormir né ai ela tem você não come na casa do seu jantar? é porque lá eu tenho um sofá na sala é muito desconfortável mas não tem nenhum parque de hóspeda né não tem oito e quatro estão construindo estamos podendo construir muito pro lá e o primeiro rosto sou eu e isso é ruim porque eu quando casar eu vou arrumar lá uma sogra eu tenho uma medida pra morar a distância da sogra que não pode ser tão perto que ela vem de chinelo também não pode ser tão longe que ela vem de mala uma distância que lê preguiça que a gente chega e a gente paga mas a gente vai mas olha, eu vou falar pra você eu estou assustada, não é? eu fiz o meu escutado nesse escravo que eu estava com esse coelhão pra descer é uma coisa minha isso, tá bom? mas não vai acontecer de novo não, né? se não comer, não se cuidar, vai vai ver Jesus, vai Jesus chamou, você vai você não teve o grande problema o grande problema de ver Jesus somos nós que fazemos você chamou, vai, não questiona, vai, embora entendeu? começou a... não se existe aqui, não quer ir não sem questionar? sim vamos atrever agora lá em cima não tem mais não, vem negar não, vem negar não, vai mal não, vai mal até um mazano mas eu estou cruzando nada estou lá com os anjos, né? os anjos? ah, não é dessa espera, anjo eu vou te levar eu vou, eu vou te cair tu te cuida, não, né? mas tem anjo sim meio falso mas tem tranquilo aqui que Jesus abençoe e Deus oriente hoje e sempre certo? você melhorou, menino? você? não, vem não, vem eu vou, eu vou agora, né? ae dois 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 um Muito obrigado. Que nos abençoe tudo de hoje. Que preserve nossas forças e nossas crenças no seu eterno amor para o curso. E que nos livros de desespero e da descrença, nos fortaleça em sua fé. Fé em nós mesmos. Que no amparo das boas almas, já reformada pelo Evangelho de Jesus. E que se comprasse com a nossa problemática. Estende Jesus sobre nós. O seu manto alvejante. Acolhido em teus braços. Te agradecemos pela oportunidade da convivência entre irmãos novos e ideais. Te agradecemos a vida. A família que nos concedeu. Os irmãos. Os parceiros. Que nos trouxeram até aqui. Todo o nosso passado. Toda a nossa experiência. Jesus amado. Nós te agradecemos. Pela força de permanecer. Com os ideais novos do nosso projeto. Continuar lutando. Com a possibilidade de uma vida melhor. Desbravando as forças virgens. Ainda desconhecida nos nossos espíritos. Seja Senhor Jesus. Para as nossas aulas. O limitivo de paz e de amor. Hoje para tudo sempre. Assim seja. Graças. Obrigado.